Boa noite. A virtualização do Tribunal de Justiça acabou deixando ainda mais morosa a Defensoria Pública do Estado do Acre. Pode até soar contraditório, mas é verdade. Isso acontece porque a instituição que funciona como uma espécie de pronto-socorro jurídico do povo não se adequou ao novo sistema. O resultado é que a população estacionou na fila de espera sem previsão de atendimento. Detalhes na reportagem de Adailson Oliveira. Desde o ano passado, o Tribunal de Justiça investe em novas tecnologias de computadores. Todos os processos estão sendo virtualizados. É o fim de tantos papéis. Qualquer documento anexado aos autos deve ser feito via online. Seis varas da Justiça já estão com todos os processos digitalizados. A ideia era melhorar o serviço, mas tanta tecnologia parou alguns trabalhos. Na Defensoria Pública, os computadores têm em média sete anos de uso. Não são compatíveis para a virtualização. Na sala do núcleo de atendimento aos presos, o defensor já trancou as portas. Não tem como atender. Os familiares dos detentos não conseguem ser atendidos. Essa mãe está desesperada. O filho deveria estar no regime semiaberto, mas sem poder acessar o processo, não tem como o defensor buscar o benefício. Ajuda que eu tive que o homem lá me entregou o papel, mandando eu vir para o doutor Cássio. Chego aqui, vou ficar esperando, o doutor Cássio entra aí, espero chamar. O doutor Cássio pega uma ruma de papel e diz que não vai atender ninguém hoje, porque vai levar com esse papel para penal. Outras cinco varas da Justiça também estão incomunicáveis com a Defensoria Pública. No processo virtual, qualquer pedido ou documento deve ser feito pelo sistema informatizado. Os juízes não aceitam mais o velho ofício de papel. Sem poder dar entrada nas petições, os defensores estão parados. Na área criminal, 90% dos processos estão na Defensoria. Teve funcionário da Defensoria Pública que trabalha para a vara de execuções penais que por pouco não foi agredido. Os familiares não entendiam porque, mesmo tendo direito, não conseguiu benefício para o preso. Outra medida tomada para acalmar os ânimos foi fazer um mutirão do presídio. O mutirão que será realizado durante toda essa semana foi uma forma de acalmar a revolta dos presos. O subdefensor-geral Fernando Moraes explicou que a Defensoria precisa de novos equipamentos. Toda a rede deve ser modificada. Os computadores precisam estar no mesmo nível dos que foram comprados pelo Tribunal de Justiça. Há três meses, a virtualização custaria ao governo R$ 436 mil. Os problemas que estão sendo colocados aqui para a Defensoria, eles são urgentes. Desrespeito à liberdade, desrespeito à cidadania e à dignidade das pessoas. A virtualização da Defensoria é caso de urgência. Até o final do ano, o Tribunal de Justiça espera ter todos os processos digitalizados. Se os defensores não acompanhar, o órgão vai fechar as portas.